Há um mês, Jorge Magdal estava desgostoso, reclamando do que é pago aos atletas e pedindo a liberação do seu contrato com o UFC. E nesse exato momento, Jesus das Ruas está dentro de um avião rumando para Abu Dhabi, onde vai enfrentar Camaru Usman pelo cinturão até 77kg no UFC 251 do próximo sábado. O que mudou em toda essa história? O pagamento, claro. O empresário do Magdal, Malkikawa, disse ao site Yahoo Sports que ele está extremamente feliz com o novo acordo. E o que fez Dana White ceder e pagar o número que o descendente de cubanos queria? A urgência, né? Não dizem por aí que a necessidade faz o sapo pular? Para esse evento na Yais Island, os investidores dos Emirados Áreos estão botando uma grana forte no UFC e, em troca, claro, querem um card bem chamativo. Dana, então, lançou três disputas por cinturões, mas estava perdendo a principal delas, uma vez que o Durinho testou positivo para o coronavírus. Aí foi a hora de agir, se render e finalmente tirar do papel aquela luta que sempre foi o plano A para o UFC 251. O brasileiro, aliás, está no meio de uma viagem de quatro dias de carro de volta para a Flórida e pode acabar precisando de mais uma vitória para disputar esse cinturão. Para o Durinho também é melhor que o ex-companheiro de treino Zuzman prevaleça, né? Porque mais de dar o campeão, abre as portas para toda sorte de luta comercial. A revanche com Nate Diaz, Conor McGregor e etc. Mas, por exemplo, mesmo que o pesadelo nigeriano siga no trono até o cinturão ser disputado novamente, o Leon Edwards já vai estar podendo viajar. Portanto, o vírus filha da mãe representou um atraso de vida e uma perda de oportunidade enorme para o Durinho. Mas, voltando para Zuzman vs. Masvidal, o campeão é favorito numa proporção de 3 para 1 na maioria das casas de apostas. Também pudera, um vem de um campo quase completo internado nas montanhas do Colorado com Justin Gaeth. E os últimos posts no Instagram do Masvidal são bebendo tequila e enchendo o bucho de picanha numa escrascaria brasileira. E notem que esse casamento em cima do laço só é possível porque o Masvidal é ex-peso leve, ou seja, não tem muita dificuldade para chegar nos 77kg. Se fosse um Paulo Borrachinha ou um Zabit Magomed Sharipov, caras que precisam de meses e meses para chegar no peso, seria impossível. Abre aspas. Vi muita gente lembrando que o Nate Diaz venceu o Conor McGregor no primeiro encontro em circunstâncias parecidas. Estava de férias fumando num barco com os amigos, Rafael dos Anjos se lesionou, ele arrumou as malas e partiu. Mas aqui a situação é diferente, as desvantagens contra o Usman são muitas. O campeão é mais alto, tem envergadura superior, vai estar mais pesado, é bem mais forte e o jogo técnico não casa muito para o desafiante. Nas 4 últimas derrotas do Masvidal, duas foram via quedas, que na teoria é o seu ponto fraco. Demi Amaya e Ben Henderson o quedaram 8 vezes no total e o Usman é um wrestler superior a ambos, talvez até o melhor da categoria no momento. Mas Didal pode tirar da cartola um momento mágico como aquele contra Ben Asken ou até Darren Till? Sim, ele é capaz disso. Enquanto a luta estiver em pé e o Masvidal tiver suco nos braços, na teoria ele leva vantagem. Lembrem-se que o Usman tem apenas duas vitórias por nocautes no UFC e Masvidal só foi nocauteado na carreira inteira uma vez e em 2008. Mas apostar em exceções nunca é boa ideia, é inquestionável favoritismo do Usman, talvez 60x40, 65x35, o mais provável de fato é que ele bote para baixo, bata por cima, mantém a posição ali no riding position e faça isso por round desafio. Tem muita gente inclusive considerando isso um cash grab do Masvidal, a oportunidade de botar um milhãozinho no bolso sem muito compromisso com o resultado. O ponto é que Masvidal sempre disse que era apenas uma questão de grana, cheguem no número que eu luto. E ele não mentiu. Poucas pessoas nesse planeta topariam pegar o Usman por 5 rounds com tão pouco preparo específico. Mas estamos falando do Gamebred, um camarada criado no jogo que com 19 anos estava trocando socos em quintais na Flórida por dezenas de dólares. E anotem aí, se de alguma forma o cinturão voltar para a American Top Team no domingo, nasce um novo popstar no MMA. E como sempre pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento surpresa e mais ou menos surpresa, Usman vs Masvidal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Essa segunda-feira é dia de rodada dupla. À noite eu vou lançar o Fala Inscrito, que era para ter ido no ar no domingo, mas acabou que por problemas técnicos não rolou. Então essa segunda vai ter o Fala Inscrito. Não percam, fiquem ligados no Instagram do Seixo Round também. O link é o segundo aqui na descrição, que lá eu boto todas as notificações e as notícias do dia a dia. Tá bem legal, respondo perguntas nos stories. Então também conto com a presença de vocês. Grande abraço e até a próxima.